Música Por que as pessoas te chamam de Beto e Gato? Gato? Gado, por que? São sérios mesmo, Beto? Claro Por que? Por que as pessoas te chamam de gado? Porque os caras são mais gado que eu Fiquei me chamando de gado até eles se diminuírem Não, é só sério agora Por que você é gado, Beto? Eu não sou gado, caralho Por que chega uma mina e seu coração Seu coisinha fica piscando Ah, o pai Fica piscando, acidente Por que você não desenrola a mina? Se fosse fácil que nem tu Por que é fácil pra mim? Ah, tá bom Por que você não desenrola, rapaz? Porque não é fácil, Felipe Então, mas não é fácil, não era pra ser Com 15 anos também não era fácil pra mim Pra tu, velho Eu vi não Então, mas pra você tem que desenrolar, rapaz Se você for chegar na mina, o que você falaria? Eu não chego em ninguém, ela tem que chegar em mim Não, pai Calma, faz isso Até se esperar a mina chegar em você Você vai ficar o que não Vai voando todo, hein Mas aí, como é que tá a mansão? Tá jogando muito Free Fire? Tá ligado O cara não tá colocando a moto pra dentro, velho Tá travado, mano É isso, galera O vídeo novo silenciando Tô gostando Olha, tamo aqui com o Beto Gado As mina que é apelidora e de Beto Gado É gado também? Porra Profissional O que que é ser gado? Fala aí Qualquer coisa que tu faça com a mulher Tu elogia ela ter gado Então tem que ser grosso, porra Daqui da Que tá hoje Qual a mina mais gatinha que você acha? Presta atenção Ah, Betão Fala Fala uma mina aí Que chama atenção Acabou de passar a mina aqui Você falou que era mais gatinha? Fala aí, Poxa Foi Passa a mina aqui Vocês que falaram isso Ah, falei que era bonita mesmo Gente, tá com essa normal Que nem todos os homens conversam, porra É Cegado É o que, então? Cegado é você Deixar a mina pisar em você Fazer de tudo por ela E ela ali sacaneada o mesmo É tipo assim, pai A mina É tipo assim É ser cegado, pai É tipo assim A mina acaba Chegando em mim agora E fala, mano Vamos Eu não sou gado não Nunca fiz isso Não sou gado, tio Se eu não quiser fazer Eu não faço Tipo, vamos ali Vamos ali numa balada Eu não vou Então eu não sou gado Vamos ali Ah, me leva ali na farmácia Fala, mano O carro tá aí O Uber vai embora É isso aí, né Paxico Entendeu, pai? Eu não sou gado Eu não posso dirigir Paxico 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 Mas se a mina pedisse pra você Ela colocaria Ela subiria nas suas costas E levaria ela Se a mina falasse Vou te dar um beijo É, você ia até pra lua Eu ia querer beijo Essa outra Minha fala outra coisa Fala outra coisa, então Tá legal Você um dia imaginou Tá numa mansão Canal hypado E por que não tá gravando o vídeo Ela tá muito parada Até outro filho que tá gravando o vídeo Deu errado Quem? Eu tô pra ela Então, mas a vida dela não atrapalha a sua, né Pai? Nem a vida dela O filho que tá gravado também deu errado Por que deu errado? Porque é muito parado Você fica gravando mini take Essa boa Já grava eu aqui Você, você e eu Já era Já dá um vídeo Grava falando Obrigado Sou, tô guregado Faz um vídeo já Faz um vídeo polêmico aí Quantas meninas já peguei na vida E bota de título lá E vida que segue Tá boa Bora? Bora Caraca, Beto Tá parada Tem que Quantas mulheres ainda tá? 14 mulheres Eu acredito que o nosso canal Nossa casa É a casa mais Fácil de gravar conteúdo Do Brasil É a casa que todo mundo queria tá Agora que tem mais gente Dá pra gravar vídeo mais fácil Porque o Davi viu Quando tem muito mais gente Dá pra gravar vídeo muito mais fácil Aqui é a casa que não De todo homem queria tá, velho Conta eu e você queria sozinho aqui Você queria sozinho, ó Todos os homens que ele não tá aqui Porém A gente que tá aqui Eu, Toguro É, chinês Estamos só a trabalho Aqui é uma casa, tipo assim Você não vê pessoas tentando São só pessoas humildes aqui Galera, nós é pobre louco Nós tá perdido aqui Você viu os tentando aí, bamba? Botão na mesma fita Mesmo chinelo Mesmo short Você não veio com tênis de 50 mil reais Você veio com as roupas da marca Você veio com a gente Com o carro de quebrada aí, né? Aquelas motos ali, ó Então, o que às vezes Eu quero mostrar pra vocês Tipo assim Quem vê de fora Fala, pô É puta ostentação Não, bababá Não, mano Nós é pobre louco Que tá dando de louco Aqui no condomínio Inclusive Quem vê de fora Fala, mano A galera vê que a gente é Periferia e fica julgando Já chegou comentários até mim Comentários bestas Tipo Como é que ele consegue entrar Consegue pagar Blá, blá, blá E tipo assim É trabalho Fruto de trabalho Né? Então, Beto Você tem todas as oportunidades Que qualquer ser humano Até Mano Até os ricos Queriam estar aqui, velho Você vê que a galera vem? Eu não sabia que Tentando me sequestrar aí Quase Eu fiquei sabendo Aí, eu gravo o conteúdo agora Puxa, vai Fala Ó Não, vem cá, gata Conhece o Beto? Não Não conhece o Beto? Porra, Beto Você mora na casa E a menina não te conhece, pai Como é que você quer gravar Vídeo com as meninas? Tá vendo? E é o seguinte Eu tenho Eu tenho um trabalho Pra vocês duas A primeira coisa Eu não posso errar Peraí, peraí Calma, calma, calma Fran Fernanda Tô errando, velho Bagunceira Bagunceira Você falou Torugo Tá falando o que? Torugo, Torugo É Você tem um trabalho pra fazer, ó Vocês topam? Na hora Vocês vão Ó, é uma troca, Beto Você vai ensinar E elas vão aprender Ó, que legal Vocês vão O Beto Tem 500 mil seguidores no YouTube Se o Beto postar vídeo todo dia Ele é um cara que tira 5 mil dólares por mês Tô errado? Posso E por que não posta vídeo? Quem ganha 5 mil dólares por mês, pai? Ninguém É, quase ninguém É sério? Você entendeu? É o marão que dorme É um doleiro Entendeu? Então, ele falou pra mim Que tá com dificuldade pra gravar vídeo Vocês conseguem ajudar ele a Escolher um tema e gravar um vídeo Vocês vão aprender Dê os comentários do vídeo dele E você divulga elas, pai Sim, pai Mas é uma troca Você divulga elas É aqui que acontece Aqui na mansão é uma troca As meninas Fazem o nosso conteúdo Divulgam Você vê a Sofia Ela já tem 300 dólares Você viu? Sofia Personal Trainer Falou que não quer mais Trabalhar na área Porque viu Eu fico muito feliz De ver isso, pai Você entendeu? Então, Sofia Vamos fazer acontecer, então Quero ver Pensa um tema O que vocês acham, meninas? Rápido aí Eu falei pra ele Menino de 15 anos Você acha que é a casa Mais badalada do Brasil? 15 mulheres Sem dúvida Bonitas Primeiro, Beto Qual a mais bonita das duas? Ai, começou Vai, Beto Por quê? Mas eu prefiro ela, sabe? Sabe por quê? Ah, eu tô tímida agora Eu tô solteira Não, as duas são solteiras, Bobó Com jeito Eu não respondo essas perguntas Ih, ela ficou tímida? Ficou Ficou lá Ficou tímida, mano Ficou Tá, então vamos embora Mudou de assunto Eu vendi pra você Ai Mudei de assunto Mas você não quer que eu responda Por quê que eu Te achei mais bonito? Pode falar Não vou 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 falar Não, mudou a situação pra vocês Então, ó As duas vão te ajudar Já tem até foto de capa Fica do lado Fica aqui, Gatinha Pra você se esconder Colocar um boné Fica aqui, Gatinha Que eu vou bater a foto de capa Aqui, já, Beto Ó Olha aí Nunca mais eu erro o nome de vocês Fernanda e Fran Caralho, Beto Eu com 15 anos Nunca te tirar foto como é Caralho Não, era bem bobão Não sonora mais igual, Beto Mas E aí, Beto Só com o celular aí Vocês iam fazer o que no quarto? A gente vem aqui Aí Desce ali com a luz ali de boa Fala, ó Vamos lá Aí, Beto Bora, Beto Fechou, Beto? Galera, se você ainda não é inscrito no canal do... Se demorar pra sair é por causa do Rafael Se demorar a passagem? Demorar pra sair o vídeo Por causa do Rafael Quem, Rafael? Esse dele é muito bom Editor, Beto Você precisa de editor, mano? Sim E aí o vídeo fica mais interativo Quer ver? Teus vídeos secão Comparando teus vídeos com o meu Cara, precisa de editor, brother 15 anos Tu tá na flor da idade, Beto Tem neurônios tão fricando assim Não tá nem na flor Tá na raiz ainda Porra, brother Galera, eu utilizei editor pra fazer uns vídeos Falei, mano, é menos prático, pai Por que é menos prático? Pai, quem ganha dinheiro é você Você paga pro editor, bababá O vídeo fica da hora Perguntei pro pessoal que tá vendo o vídeo Paga pro menino editar o vídeo aí, ó Não, rapaz Eles nem editam igual eu quero Olha, eu vou diminuir o trabalho do Davi, pô Não, o Davi edita igual eu quero Mas ele edita pra mansão Então vamos lá, meninas, ajudar ele Custava ter sua conversa com as meninas? As meninas nem sabiam o que era seu nome Vocês não sabiam o que era o nome Porque ele não fala nada Eu chego nelas, converso Os caras botam gado Por isso que eu não converso com mulher direito Vai se chamar de gado? Mas elas não vão te chamar de gado Você tá chegando pra uma atitude Chega que tá atitude gado Pronto Então vai lá, você fala um assunto profissional Agora, olha lá, Beto Trola alguém, sei lá Algum assunto legal, pô A galera quer ver você Independente do... Se você conseguir vídeo Já vai dar visualização, pô Vai lá, Beto Põe a roupa dela lá e ir pra cima É isso, Beto É isso, Beto Vá, vá Finalizamos o vídeo